O que é isso? O que é isso? Não, o programa que tu grava, tu ficou lentão. Eu vou fechar umas coisas aqui. Não, mano, eu não sei dizer o que é, não. Ah, agora ficou normal. Era dos takes que eu tava matizado. O que? Dos takes? É o programa de simular o androide aqui. Tava levando a memória toda. Tchau. 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 E aí se não apareceu. O João? É, eu saí e entrei do emulador. Ah, tem que conectar. É, espero que vai conectar aí. Tchau. Tchau. Já foi, pô. Foi. Tá vendo aí, não é? Eu tô vendo o MS que tá alto. Ficou alto, sim. Foi, cento e... cento e quatro, cento e quarenta e quatro. Tchau. Nessa brincadeira aí, minha ficha só tá acabando. Tem ficha ilimitada aí. Eu não. Tchau. 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 Não tá conectando com você, tá dando aqui toda hora, desconectando, desconectando. Agora tá alta a ME, tá alta. Deixa eu sair aqui e você cria a sala. Qual é a senha mesmo? Deixa eu sair da sala também, vou botar outra sala aqui. Sala 17, 2002. Tá bom. Ih, rapaz, não tá configurado não no control. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai, vai, valeu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sigo só íana. Eita, entrou do outro. Olha o Igor Bruto aí, ó. O skin dele é rosinha. O skin dele é rosinha. O skin do melhor de chá em Natal. 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 O que meu celular tá do lado dos botões? Ah, então não me diga que é turbo. Ainda bem que na live mostra lá meu controle. Sendo usado. Dá pra ver os botões que eu aperto. Não sei ou não dá pra ver. E por que você não botou? Porque não dá pra botar o seu só no meu PC, né? Tá pra ver! Tá pra ver! Ah, porra, essa manhã é muito feia de querer entrar no combo no pezinho, então o pombo pulando. Ah, porra, essa manhã é muito feia. Ah, eu estabilizou de novo. Essa porra desse abumador tá com essa viadade. É que tá usando pedra de conexão. Nem botei o fusão ainda aqui. Esse é o Xim do melhor de Xim na tona. Não, não. Não, não. 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 O Ramon não achou nada. O Ramon deu aquele mole ali naquele golpe maluco ali. É, não é mal, Ramon. É você que é maluco. Eita. Esse banho no instinto superior é miserável, velho. Aonde? O Ramon não achou nada. É, não é maluco. É, não é maluco. É, não é maluco. É, não é maluco. O Ramon não achou nada. É, não é maluco. Olha. O Ramon não achou nada. É maluco. Oh, é maluco. O Ramon não achou nada. O Ramon não achou nada. com a line você tem que arriscar algumas coisas eu sei que ele tem que ser maluco né o erro é um porra do outro aí Tô dizendo que é o Igo Bruto que tá jogando, deu essa coisa pra Igo, fã. Igo sabe jogar, querido. Eu vou jogar, o que eu vou jogar, e aí eu vou jogar. Que eu vou jogar, agora eu vou jogar. Vou jogar, o que eu vou jogar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou passar pro outro lado, dar um soquinho especial, pegando no ar no Kauten, mas eu fico dando um soco. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Porra, não sei como é que esse negócio falha, bota, eu deixo pra baixo certinho e ainda falha Não, não sei como é que esse negócio falha, bota, eu deixo pra baixo Não, não sei como é que esse negócio falha, bota, eu deixo pra baixo Não, não sei como é que esse negócio falha, bota, eu deixo pra baixo Não, não sei como é que esse negócio falha, bota, eu deixo pra baixo Não sei como é que eu quero ali no Hadouz pra passar por dentro do Hadouz Não sei como é que esse negócio falha Não sei como é que esse negócio falha Não sei como é que esse negócio falha Vai quebrar uma card? O King já tinha ido embora há tempos e a carniça saiu especial de 1. Não vai, vai! Aí a porra! Divede aí o golpe... Tchau, tchau. Tá querendo jogar com a boneca do Benny, né? Eu não sei querer. Eu não sei querer. Eu não sei querer. Eu não sei querer. É isso aí. Cláudio, tá assistindo a live aí? Oi Cláudio, tá assistindo a live? Sei lá Deve estar lá no grupo falando Cada um tá se pancando sem mim E blá 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 Cláudio, tá assistindo a live? Céu, está assistindo a live? Galera, conhece o alho Rafa, cê dá muita sorte Cê é abalado, rapo Cê está abalado, não cê abale não Sorte nada, eu compro o bairro da sorte toda semana e não ganho, que sorte da porra aí. Pula não, Leona, a Leona do leque é melhor, vô. Pula não, Leona, a Leona do leque é melhor, vô. Pula não, Leona, a Leona do leque é melhor, vô. Pula não, 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 Leona do leque é melhor, vô. Caralho, sorte, vô. Fiz o... aquele frente a... a carniça não saiu, vô. Nao no toto Nao no toto, fight! Daqui a pouco, como vai cair o meu jogo aqui, eu vou ter que sair e voltar de novo. Só tenho um de energia depois dessa. E aí 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 Tchau. E aí 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 Cai Vai lá e volte Ah, ele não caiu não, ele dá pra cagar Caiu aí? Oi? Caiu aí? Aqui que caiu, pô Vai lá, tô esperando aqui Vou pegar uma Pietra Pietra, quer dizer Tô, tô aqui esperando Tchau 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 Vamos lá. 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 Oh, eu tô conversar. Vamos lá. 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 Vamos lá.